Olá meus amigos, olha hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma experiência nesse Peugeot 3008 ano 2018 que ele veio para nós, deixa eu mostrar aqui o motor dele, olha só, esse é o motor 1.6 THP turbo, ele veio para fazer uma revisão nos freios né, então nós trocamos aqui ó, sistemas de discos, pastilhas e eu quero já dar uma dica aqui, esse disco de freio tem várias aplicações, tem disco de 301 milímetros, 302, esse aqui é o de 304 milímetros e atenção com a altura dele aqui ó, 48 milímetros de altura, que é a altura total do disco tá, então fiquem atentos na hora de comprar porque para esse carro aqui veio errado, tivemos que trocar depois e com a qualidade né, colocar a qualidade top. Agora, um detalhe importante nesse carro, sistema de freio traseiro, aqui trocamos também o disco e as pastilhas, esse aqui o sistema de freio de estacionamento, ele é elétrico né, então é acionado por esse motorzinho aqui ó, esse motorzinho e por ser elétrico, tem todo um procedimento via scanner, para fazer a troca desse, dessa pastilha, e que eu quero falar sobre isso neste vídeo, e vou falar sobre uma outra coisa super importante também, mas deixa eu mostrar para vocês aqui ó, aqui o painel dele, olha que beleza, parece uma nave né, top demais, olha lá, beleza, beleza, agora eu vou colocar a câmera aqui, ah deixa eu só mostrar aqui ó, meu computador, scanner da Napro, e agora eu quero falar um pouco mais sobre scanner, e sobre um outro assunto super interessante. Deixa eu posicionar a câmera aqui, ok, agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, chega aqui Miller, por favor, olha, é, quando esse carro chegou, eu sabia que tinha um procedimento via scanner, eu tenho dois scanners, peguei um deles, tentei acessar, e o scanner nem tem a função para este carro, liguei na fábrica, porque às vezes, ele não tem o sistema no meu scanner, mas a gente liga lá, compra, o pacotezinho separado, e passa a ter, a partir dali né, são chamados pacs, para esse modelo de scanner, só que a fábrica nem tinha, então eu peguei meu outro scanner, que é o da Napro, que eu mostrei para vocês aqui, nesse scanner tem a função, só que eu não consegui conectar no carro, ele não carregava, não conectava, entrei em contato com um suporte técnico, e recebi um excelente suporte técnico da Napro, que fizeram toda a reinstalação no meu computador, mas como isso era um processo demorado, eu tive que, é, fazer uma outra coisa, tomar uma decisão, para não deixar o carro parado né, foi quando eu chamei meu amigo Miller, ele tem uma oficina aqui perto, e já já vou falar mais dele, como vocês sabem, eu estou há pouco tempo aqui neste novo ponto, não tem nenhum ano ainda né, e fizemos amizade, e o que eu quero dizer com isso, é, se você, que é reparador, enxerga o colega, outra oficina mecânica como concorrente, você está indo no caminho errado amigo, porque hoje, nós não sabemos de tudo, nós não temos todas as ferramentas, então temos que ter as outras oficinas como parceiros, e foi isso que aconteceu, eu quero falar sobre isso, então eu liguei para o Miller, falei do que estava acontecendo aqui, falei meu, preciso de um help aqui, você tem um scanner diferente do meu? Tenho, vou aí, veio até aqui, e aí como que é o processo? Via scanner, você dá um comando, dizendo que você vai trocar as pastilhas, então ele recua o motorzinho elétrico, deixando a pinça pronta para o pistão, que é o êmbolo, ser recuado manualmente, então foi isso que o Miller veio, veio com esse aparelho aqui ó, deixa eu mostrar, ó, esse aparelho aqui, ele é por bluetooth, veio, fez todo o procedimento, recuou, e aí a gente usa esse outro, isso aqui ó, pessoal, isso aqui ó, é um kit de ferramentas que você usa para recuar pistão de pinça traseira, então, depois de recuar do motorzinho, via scanner, vem com essas ferramentas aqui e recua o pistão manualmente, que ele é recuado girando, já tem vídeo meu no canal mostrando isso aí, então fique atento para isso, feito tudo isso, trocou, aí ele foi embora, hoje, chamei ele de novo, e ele veio para fazer o processo contrário, para fazer o pistãozinho voltar, para o motorzinho voltar para a posição dele lá, e finalizar todo o trabalho, então eu quero aqui apresentar meu amigo Miller, deixa eu tirar o microfone aqui e passar para ele, como que é o nome da sua oficina? A oficina lá leva o meu nome, é Miller Car Service, Miller Car Service, isso, Miller, é Miller Car Service, no Google, Instagram, Miller Car Underline, e no Google tem todo o telefone, WhatsApp, e a gente especializado em campo automático lá. Então, olha só, chamei, ele veio prontamente, saiu do trabalho dele lá, veio aqui, eu quis pagar, ele não quis receber nada, e eu estou fazendo esse vídeo espontaneamente para falar das duas coisas, da parte técnica e dessa parte de parceria comercial, que isso é importantíssimo. Legal? Então, se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo aí, e se precisar de algum profissional na área de câmbio automático, até injeção eletrônica, você trabalha com injeção eletrônica também? Trabalha com injeção eletrônica e motores também, montagem de motores. Então, câmbio, injeção eletrônica, montagem de motores. Aqui nós estamos em São Paulo, na região do Campo Grande, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.